Oh nós aqui de novo, classe nesse jogo, o sonho é pra louco, duvidaram da onde eu vim Oh nós aqui de novo, o alto em grita, o seu crânio brinca Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Ei, 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 chega assim ó É rima boa, eu rimo é sério Você pode ser o feijão, hoje você que leva ferro Você tá entendendo que o maduro é louco Você tá ligado que aqui é pipoco Você tá ligado na improvisada, é o feijão Sem o arroz você não vale de nada Você tá ligado, mano, agora é com a cultura Sobe daqui, você tá sem mistura Ae, parceiro, eu chego na moral Vai levar ferro, mas em casa de ferreiro Sabe, espeto é de pau Ae, então eu te mando lição de ideia Você sabe que a ideia é boa, bala a plateia Porque você vê que eu vim abalar a estrutura Você quis mandar cima, boa, não mandou altura E ae, você vai ver que aqui o verso é mais incrível E pra ganhar de você nem preciso abaixar o nível Isso que é foda, eu sou ligeiro Achar que ele é um MC bom é igual a chagulha no paineiro Isso que é louco, sabe que não dou faia Mas o paineiro combina com os versos pá Ae, parceiro, escuta eu te falar Você acha que isso é impossível, mas impossível é ter alguém realizar Ae, e eu realizo a façanha E pra você bem ganha nem usando um atibanha Alguém realizar, se comprometeu Só que o meu sonho, quem realiza sou eu Bagulho que é louco, sabe que é sagacidade Realiza o meu sonho com força de vontade Então, parceira, mostra que eu sou o mais forte guerreiro Você quer realizar o sonho, bem-vindo ao pesadelo Ae, agora você vai pro chão E badei com feijão, badei, vai ter improvisação Cê é louco, Alfred Kruger Terminou a volta, DJ Ae, você tem que ser feixe fora do aquário Cheguei pesado na pista e hoje eu vou dar trabalho Tu não gostou? Então passa bola, Romário Porque eu cheguei aqui, te mando pra casa do Cê sabe, eu chego aqui e a limpa já é grave Cê vai bater, só que infelizmente não é gol, é trave E aqui, cê sabe que eu vou chegar na base E você vai ter que ir aqui, você não vai passar de fase Não é gol, é trave, eu tô prosseguindo Só que hoje eu matei a coruja que tá dormindo Você tá ligado que eu vou é te espancar E nessa pista agora com certeza se eu se dá Ele é pesadelo, aqui eu proponho Quem não ganha pesadelo nunca te vai chegar no sonho Vê se entende, chapa que cê vai cair Vejo por referência, mostra o que sou MC Quer chutar na cora da coruja, sou coruja BC1 Aê, eu trago a boa referência E cê vai que o pesado aqui vai vir com muito mais inteligência Coruja BC1, é mais ou menos assim Eu lembro até do roteiro de Chaplin E tem de chapa que eu prospero Poderia ser mundo Que eu te ganho no século moderno Aê, no tempo moderno na moral Tempo moderno hoje em dia E cê tá tomando um pau Aê, não queria nem espanar Na moral, só que você vai ver que pra hoje não vai dar na final Olha, eu falo pra vocês Eu tô tomando pau, um engraçado Que eu sou seu sensei E tem de chapa é muita treta Você não vai ganhar de mim Porque eu te roubo a faixa preta Ladrãozinho Ladrão Pela ordem Essa é a final Valendo 200 conto Família Bota a mãozinha na consciência Bota do jeito correto, certo? Barulho para feijão Barulho para F19 Nossa, cachorro Terceiro Eu ia gritar Terceiro 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 Ai meu Deus do céu É paraímpa, é paraímpa Vamos que vamos A F19 na voz Quem quer batalha violenta Sangreta Mão pro alto E grita o seu crânio Se matem Se aperta o blade E vai matar Ou vai morrer E vai matar Ou vai morrer E vai matar Ou vai morrer Não vai matar Ou vai morrer Vai morrer Ou vai matar Você sabe que você é aprendiz Sabe que com meu cabelo grande Eu me sinto feliz Aê E eu digo que isso não é só questão de estilo E sabe julgo o livro pela capa Sai do trilho Aê Tá saindo do trilho nessa levada Por isso eu não aguento a colisão na parada Aê Que eu te mato nessa pista Que é o improvisado É o improvisado E eu vou te explicar O papo de cabelo E foi você que quis puxar Ah E isso eu vi Todo mundo viu E ficou gravado E cê vai ver que agora Não passa de alucinado Eu puxo o papo de cabelo Aí eu sou o mané Eu sou o seu braço Que também puxa o seu pé O bagulho que é louco Então você fica tranquilo Sabe que agora Eu não reto E você compre Cê vai ver que pra você O ataque é lírico Não tem um dia Em relação pra ação Eu rimo É com o espírito Porque Chequei Pesado É nessa pista E a verdade que eu te digo Você já desacredita Fechou Pesadão Boladão É disso que nós tá falando Família Agora não tem mais Quarto round Tá na mão de vocês Vocês decidem Quem vai ser o vencedor E quem vai levar 200 conto pra casa E bancar o churrasco Dos irmãos No final de semana Que vem Nesse final de semana Barulho para a F19 Tô sentindo que vocês Vai acabar com ele Não vai suar Barulho para a Feijão Feijão é o campeão Com essa barulha Camina Pesadão merecido Freestyle do campeão Com meus manos Feijão e a F19 DJ E aí Serta aqui Serta que Serta Ô Âu Ô Âu Ô Ô Ô Aê galera, maior satisfação Sabe o que eu já disse antes e vou dizer isso de novo Porque eu rimo, faço isso com o coração E se pisar de novo eu vou vir aqui dar voz ao povo Porque é isso que a gente faz na rima Mantendo a disciplina e elevando a autoestima Porque eu chego e mando a lomba de Hiroshima E você vai vir aqui pra vocês, não vai dar nenhuma rima Satisfação a todo mundo que comou aqui na estação Sabe qual é que é e eu dou um show Salve pra galera e também pro bando Joe Com orgulho que é louco e todo mundo seguindo Nós tá suando e também tá prosseguindo E ter de chapa é atrativo Só que já tu mesmo sempre faz o DJ Igor É isso aí, vai ser improvisação Agradecimento a todo mundo e a produção A organização, os caras são fodas E sabe que é hip hop na B, isso aqui não é por moda E eu digo acabou o ar, mas mesmo assim eu recupero e volto a rima Porque esse é o meu ofício Tô chegando agora e mostro pra vocês que isso é muito mais que piso E na moral, isso é a batalha central E na moral, isso é a batalha central Na moral, isso é a batalha central A orgulhidade é essência e o respeito é fundamental Uau, uau, uau